Desculpa se eu esqueci de alguém lá, agradecer o Maurício Perino, que foi para o Brasil do Amina Nostra também. E todos os patrocinadores presentes que fazem esse evento possível. E claro, a todos os criadores que estão aqui presentes, como é próprio, prestigiando o melhor evento no Rio de Janeiro, a BNJ. Se existe um jogo de mais elegante, eu desculpe-se. Gratidinho Alton, com seu esplendimento perfeito, com seu esplendimento técnico. Agora, pessoal, todos os cinéticos foram o melhor em sua raça. Está na avaliação Hinaldo e Bruno Abulgão. Vamos. 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 Obrigado. Alex, Alex, Alex. Alex, Alex, Alex. Alex, Alex, Alex. Alex, Alex, Alex. Obrigado. 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 Esse aqui, será Lelha do peste de jogo? E esse aqui, será que Lelha do peste de jogo? E o William, será que Lelha do peste de jogo? Laura, será que Tona vai quando o peste de jogo? Ali é até torcida. E será que o Espochha tá no peste de jogo, galera? Será que é Lili, tirando o pé de chão, galera? Eu queria te mostrar ali, cara, não sei daquilo. Às vezes, a Lola não vai dar, a Lola não vai dar, a Lola não vai dar, pra depois trocar aquela ideia. O Lili que se enquadra aí no agosto e nos dois luzes. Esse é que a gente chama hierárquico. Representando as rapaziadas. É um prazer, meu irmão. É um prazer. 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 É um prazer.